Franco da Rocha Franco da Rocha é o município do estado de São Paulo Onde hoje se encontra o município Nada mais era que grandes fazendas O desenvolvimento da cidade Prosseguiu com o fato marquante Que mudaria para sempre a vida do município Com a instalação do hospital psiquiátrico no Juquerico Sua construção começou em 1885 E foi inaugurado em 88 Com o projeto do arquiteto Ramos de Azevedo Por ocasião da inauguração do hospital psiquiátrico Idealizado pelo médico psiquiátrico Francisco Franco da Rocha O município e a estação, na época chamados de Juquerico Foram batizados com o nome do médico Em homenagem a dedicação que o mesmo teve pelo hospital A nossa banda de hoje em destaque é deste município Que você vai conhecer aqui agora comigo Mas antes, claro, se inscreve aqui no canal Não perca essa oportunidade de conhecer sempre Bandas de rock de vários lugares Se inscreve! Galera, estou de volta Eu me chamo Thay E vamos conhecer a banda Barato da Basileia O Barato da Basileia surgiu no ano de 90 Quando um grupo de amigos se reuniu Para participar da celebração do Dia da Terra em Franco da Rocha Sempre com uma proposta autoral A banda também inclui covers de clássicos do rock em seu repertório Nesses anos de atividade, se apresentaram em várias casas de show de São Paulo e Jundiaí Encontros de motoclubes E também participaram de festivais de música Além de abrir para grandes nomes como Blues Etílicos e Ira Recentemente, lançaram um single de uma versão da música Mercedes-Benz Onde foi tocada na Kiss FM no programa rock diversão Conferei! O Senhor, você vai me a Mercedes-Benz Meu amigos de drive-porches I must make amazes Work hard all my life time No help for my friend So Lord, você vai me a Mercedes-Benz Oh Lord, você vai me a color TV Tali em 4 dólares He's trying to find me I wait for delivery He's day 1, 2, 3 So Lord, would you buy me a color TV Oh Lord, would you buy me a night on the town I call it Oh Lord, please don't let me down Prove that you love me And buy on this round So Lord, would you buy me a night on the town Everybody! O Barato da Basileia já tem mais de 20 anos de estrada Mas passou por muitas formações A banda hoje está com uma nova formação E conta com Alexandre Santos na guitarra e no backing vocal Paulinho na bateria e no backing vocal O Ricardo Martins no vocal e no violão O Rodrigo Bigode, Monte Oliva, no baixo e também no baixo E lançaram um single recentemente chamado Muro de Atalho Seguem os caras em suas redes sociais Acompanhem seus trabalhos E vamos torcer para essa pandemia terminar logo Para a gente poder ver show ao vivo novamente Inclusive do Barato da Basileia Grande abraço a todos Vem meu nome, chavo, me escuro, não cheguei aqui Por um mundo que faz ser pediatário Você não é muito decente Anda com essa gente E eu sou um otário Você acha que eu sou um trouxa Que pôs a mão em suas coisas Te levará pro altar Mas bem-me, você se enganou Se ele te desprezou Eu também vou me mandar Eu vou me mandar Chega de seu cu Maldita hora em que eu pulei Aquele mundo E aquele mundo Vem meu chavo, me escuro Eu já me escuro Eu já me escuro Eu já me escuro Eu já me escuro Sua mãe me acha um cachaceiro e eu não tenho respeito E nasce dentro de um bar Mas comigo nem a luz, não vou trocar o meu bus Pra poder me casar Seu pai se acha um coronel e quer viver no papel E quer que eu use o inferno Sei que eu comi sua fruta, que eu sou o filho da puta Que tudo vai pro inferno Eu não vou me mandar Chegar de ser puro Maldita hora em que eu pulei aquele muro Eu não checo misturo 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 Maldita hora em que eu pulei aquele muro E aí A CIDADE NO BRASIL